Fala aí meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e agora a pouco nós tivemos uma transmissão da Bungie com revelações sobre a próxima grande expansão, a forma final. E finalmente a empresa conseguiu nos surpreender, essa deveria ter sido a revelação da expansão no ano passado. Aqui sim, nós finalmente temos motivos para ficar empolgados novamente com o jogo. Eu não vou me estender muito nesse vídeo, eu recomendo que vocês assistam a revelação por completo, inclusive eu vou fixar no primeiro comentário um link para a transmissão. Coisas importantes a saber, primeiro nós teremos uma nova subclasse, e é aqui que as coisas começam a ficar um pouco loucas. Dentro dela você vai poder compor as suas habilidades com os diferentes elementos que nós temos no jogo. Então por exemplo, você vai poder ter um ataque de corpo a corpo solar, uma granada de vácuo e o super de Estase. Então conforme você causa dano com elementos da luz ou da treva, uma barra vai ser completada, e ao atingi-la você vai entrar em um modo especial, que vai te dar acesso a habilidades exclusivas. Então além dessas combinações, além do super, das habilidades que nós já temos, ainda haverá esse efeito poderoso adicional. Então aqui fica claro que eles estão abrindo mão do balanceamento que nós temos hoje em dia no jogo, em favor de dar para nós coisas mais interessantes, muitas novas possibilidades para as builds, e sem dúvida, esses combos serão extremamente poderosos, extremamente quebrados. Falando nisso, nós também teremos uma nova adição com relação a armaduras exóticas, que serão os itens de classe exóticos. E a grande sacada aqui é que eles irão combinar duas características de outras armaduras exóticas em um só item. Esses serão drops aleatórios, e nem mesmo precisa ser da sua classe. Então como exemplo, isso ainda está em desenvolvimento, então pode ser que mude, mas nada impediria um caçador de ter a vantagem das sintóceps no item de classe dele. Então combinando esse novo potencial do item de classe exótico, com a nova subclasse, que já por si só mistura luz, treva, diversas combinações poderosas que nós já conseguimos imaginar, parece que nós teremos mais possibilidades de builds, de ser criativos do que nunca dentro do Destiny. E finalmente, mais uma excelente notícia, nós teremos uma nova facção de inimigos adicionada. Isso tem sido pedido já há muito tempo, era algo que faltava muito no Destiny nos anos recentes, mas a testemunha ganhou uma facção exclusiva de lacaios dela. Nós teremos, por exemplo, oponentes que voam, e eles terão ataques de proximidade que irão gritar contra você, suprimindo você e te tornando mais lento, e também oponentes no corpo a corpo, que além da letalidade habitual para esse tipo de oponente, quando destruídos, ainda liberam parte deles que vai te perseguir e explodir. Então eles serão duplamente perigosos. E além disso, como já tinha sido anunciado, nós também teremos oponentes baseados no elemento de filamento e de estase. Então, meus amigos, essa é uma revelação de expansão digna. É o que essa expansão merecia ter recebido no ano passado. De qualquer forma, esse atraso para a forma final parece justificado, já que agora sim nós conseguimos ver muito mais conteúdo e uma abertura muito maior de possibilidades para nós jogadores. Então, mais uma vez, o link para a transmissão completa vai estar gravado no primeiro comentário, e eu recomendo que todos assistam, porque realmente ficou muito interessante. Por enquanto, meus amigos, eu agradeço a presença de vocês comigo em mais esse vídeo. Um grande abraço a todos, até o próximo e valeu! Um grande abraço a todos, até o próximo e valeu!